Você vai conferir agora 5 razões para inserir a uva passa na rotina da alimentação diária. Meu filho é apaixonado por uva passas. E agora eu vou entender que benefício é esse. Agora! Além de não conter glúten, a uva passa possui vitaminas do complexo A e B, cálcio, cobre, ferro, magnésio, manganês, potássio, zinco e o resveratrol, que pode agir com ação anti-inflamatória e garantir uma melhor qualidade de vida junto à boa forma. Entre outros benefícios da uva passa, tem efeito laxativo, suas fibras ajudam na digestão e ajudam quem tem intestino preso. Também possui nutrientes e ajudam na eliminação de toxinas e radicais livres. Contribui para o fortalecimento do sistema imunológico, por ser rica em vitaminas do complexo B e minerais, como o ferro, a uva passa ajuda a combater inclusive a anemia. Tem ação contra as infecções. Os fitonutrientes profenólicos são anti-inflamatórios. Ajuda na prevenção do câncer. Os antioxidantes combatem os radicais livres. Ajuda na libido sexual, graças à ação da arginina, que está presente na uva passa. Atua na proteção contra doenças cardiovasculares, pelo mesmo motivo que fortalecem o sistema de defesa do organismo. Possui efeito energético. Como contém frutose, aumenta a energia e ajuda a absorver minerais e vitaminas importantes. Proporciona dentes e ossos mais fortes. O ácido oleanólico corrobora contra a fragilidade dentária. Já o cálcio e o ferro ajudam nos dois processos. Ajuda também na preservação e crescimento de músculos. Por conter potássio, auxilia na hipertrofia muscular. E ajuda no controle de peso, se utilizada de maneira ponderada. Olha, a questão é essa. Não transforme algo que pode ser benefício para a sua saúde em vilão. O segredo é esse. Comer numa quantidade ideal, uma quantidade certa, saber se você pode se alimentar desse alimento.